Na noite desta terça-feira, nossa equipe foi chamada por alguns moradores da rua 10 do bairro São Caetano. No final da tarde da última segunda-feira, as duas últimas quadras da rua ficaram sem energia e até o momento ainda não havia sido solucionado o problema. Ontem por volta das 16h30, 16h15, quando eu cheguei do trabalho, poucos minutos depois já se devaremos sem energia. A gente liga lá na Semar, na Equatorial, eles dão o nome de protocolo, só diz que já foi solucionada uma equipe para a nossa região, para solucionar nosso problema e a gente não consegue nem falar com o atendente, porque a gente fala com aquele atendente virtual, a Clara, que eles chamam, e ela só fala isso e pronto. E aí eles não aparecem ninguém, você não vê um carro da Semar andando aqui na rua para solucionar nosso problema e nós com as coisas estragando. Aqui a metade dos vizinhos todos são bomba de poço, que a gente não tem água encanada, a gente tem água de poço. Então quase todos os vizinhos aqui estão indo à procura de água, nos outros, nos vizinhos mais próximos que tem energia, que possa arrumar pelo menos um litro de água para a gente. A situação é difícil mesmo. Coisas estragando na geladeira. Aqui na minha casa está um calço. Se vocês entrarem na minha cozinha, louço por tudo quanto é lado. Situação difícil, difícil mesmo. Você chegar do trabalho, ainda estou de farda. Cheguei do trabalho, não entrei nem dentro de casa ainda pela situação que a gente está vendo. Já está com mais de 24 horas, completando já 27 horas e nada da Semar resolver esse problema. O Equatorial, que hoje é Equatorial. Os moradores da localidade reclamam do descaso e falta de respeito e comunicação por parte da Equatorial Maranhão, que não informou nada sobre essa queda de energia e não respondem com clareza aos questionamentos dos seus clientes. Somos pessoas que estamos contribuindo, pagando normalmente o consumo de energia. E quando a gente precisa de socorro, elas se omitem. Por exemplo, ontem, tentei entrar em contato com ela para que fosse sanado o problema e não me deram resposta nenhuma. A comunidade precisa de resposta. Nós, consumidores, precisamos de resposta porque nós pagamos. Se nós pagamos, temos que cobrar. Cobrar de quem? De quem nos presta serviço. E eles estão se omitindo a isso. Então, é impossível a gente viver nessa situação. Infelizmente, eles estão deixando muito a desejar no serviço de fornecimento de energia elétrica. Porque estamos com mais de 24 horas sem energia em um pequeno bairro. Simplesmente duas quadras. E não tentaram resolver e não conseguiram resolver o problema. É impossível uma coisa. Quer dizer, falta de que? De capacidade, inteligência, técnicos, infraestrutura que eles poderiam ter. Não conseguiram. E isso deixa muito a desejar. Sem falar nos prejuízos que estamos tendo diante dessa situação. Quem vai pagar o prejuízo? Eu pergunto, quem vai pagar? Além de ficarem sem energia por mais de 24 horas, deixando os moradores em perigo em casas e ruas escuras, eles também reclamam da perda de mantimentos perecíveis, causando-lhes ainda mais prejuízos. A gente ficou totalmente no prejuízo, né? Porque o que é as coisas perecíveis que tinha em geladeira, todos estragaram, né? Porque mais de 24 horas sem energia, não tem como uma carne suportar no congelador, não tem como os laticínios suportar na geladeira. E aí a gente fica no prejuízo. E quem vai responder por isso? Na situação que se está enfrentando, né? Uma pandemia que se está enfrentando. Então, assim, a gente já corre atrás para que não falte o mantimento em casa, né? E aí vem uma causa dessa, né? Eu, para mim, é um descaso com a população. Porque se eles têm o direito de cobrar, quando a gente atrasa um talão, eles vêm cortar a energia, então nós também temos o direito de ter uma energia de qualidade. E que é normal, faltar energia é. Mas mais de 24 horas, aí já é abusivo demais, né? Então a gente pede que a companhia equatorial tenha mais, assim, um respeito com a população, um atendimento de mais qualidade, né? Mais excelente, porque ficou a desejar aqui para nós, do bairro São Caetano, aqui nessa quadra, né? Então a gente pede que isso não se repita, né? Que isso fique pela primeira e a última vez, né? Que isso aconteça. Porque não ficou agradável para nós moradores aqui do bairro. Então, vamos lá.